Já imaginou em captar novos clientes através de vídeos animados? O vídeo animado é capaz de apresentar uma visão geral do produto de forma leve, original e divertida, o que diferencia sua empresa dos seus concorrentes. Veja alguns números que podem alavancar seu negócio a outro patamar. 64% das pessoas que assistem vídeos ficam mais propensas a tomarem decisões de compra devido ao vídeo atingir a parte emocional do cérebro. A verdade é que 59% dos executivos preferem assistir vídeos ao invés de lerem textos. 90% das pessoas, após 72 horas, se lembrarão dos vídeos que assistiram, contra uma taxa de apenas 10% que se lembrarão de textos. A InfoMarketing é uma empresa que busca produzir vídeos animados para empresas que desejam inovar na captação de novos clientes. Entre em contato conosco agora mesmo, conheça nossos serviços e encante seus clientes.